A Zona da Mata parou para assistir, ouvir e presenciar a grande decisão. Arquibancada lotada e todo mundo aí, ligadão, olhares atentos, mas claro, todo mundo curtindo também. É especial sediar essa festa aí, né? É um campeonato difícil, um campeonato de um nível alto, né? Então, nós preparamos aí o palco aí para que os artistas do futebol pudessem apresentar o belo show aí para a plateia. Primeiro jogo de apenas um gol, São João venceu o Rochedo pelo placar de 1 a 0 e no jogo da volta uma coisa é certa, a rivalidade dentro de campo. E do lado de fora, o que está confirmado é a festa bonita do torcedor. Ah, e tem promessa daquela que meu amigo pode acreditar, você não vai querer que seja cumprida. Ó, o negócio é o seguinte, vai ficar 2 a 0 para o Rochedo, tá certo? E se não ficar 2 a 0, sai pelado aqui até o Leopoldino. Para deixar o espetáculo ainda mais importante, presença do goleiro, ídolo da torcida botafoguense, campeão brasileiro em 95. E o mais bacana ainda é ver a torcida, né? Que está vindo, está prestigiando, né? Bom, tudo pronto, dedo no play, bola rolando. E se a bola rola, todo mundo quer ver gol. O placar de hoje é 2 a 0 para o de São João, 3 a 1 Rochedo. Se fora de campo, o discurso era movido a paixão, dentro era movido a tensão. Não é procurar só se defender também, mas também jogar, porque a gente sabe que no futebol, esse negócio de vantagem também, tem hora que facilita o adversário. Fazer uma partida para cima, a gente precisa do resultado, a gente perdeu de 1 a 0 lá. E 3 minutos foram suficientes para a rede balançar pela primeira vez. Tarcísio, 1 a 0, São João. 30 minutos depois, o empate. Cleiton aproveitou o cruzamento e a falha da defesa para fazer o primeiro do Rochedo. Ainda tinha tempo para mais dois na primeira etapa, que decisão. Tarcísio deixou Michel na boa para dar um tapinha e correr para o abraço. Mas 3 minutos depois, Thiago subiu mais que todo mundo e deixou tudo igual outra vez. Intervalo e hora de comer aquele churrasquinho. Domingo de decisão, campo cheio, domingo pela manhã, tudo colaborando para o velho e bom futebol amador. Eu estou aqui com um típico torcedor, o senhor Felipe Abraão. Senhor Felipe, o senhor é de onde e por que veio a curtir esse jogo? Eu sempre participo desses jogos, como essas decisões do interior. Mas a gente como é que vai torcer? É de uma cidade, é de outra? Mas a gente gostaria de ver o Rochedo, o empenho deles. Churrasco muito bom também. O empate dava o título à equipe são joanense. Aos 23 do segundo tempo, Pelezinho, ele que tinha acabado de entrar, ampliou a vantagem de São João. Cinco minutos depois, o empate. Leandro Ferreira colocou o Rochedo na briga outra vez. E aos 32 minutos, o gol que levou o jogo para os pênaltis. Confusão na área e Douglas foi com tudo para marcar. O jogador se chocou contra a trave e teve que ser levado para o hospital. Nos pênaltis, todo mundo começou bem, até que Bernardes defendesse a cobrança de Maicon. Depois, Michel chutou para fora. Jandir fez. E depois, brilhou a estrela do goleiro Bahia. O último pênalti sobrou para o lateral esquerdo, o Canella cobrar. Ele acabou errando. Com isso, Rochedo de Minas, campeão da Copa Alterosa Zona da Mata 2016. A gente vem trabalhando para isso. O time é bom. A gente sai mais tarde do placar. Ele sempre está na frente, nós conseguimos fazer o goleiro para os pênaltis. E pênalti é sorte, cara. Você está num dia bom. E eu sempre tenho sorte nos pênaltis. Chego na final, sempre eu ganho. Troféu para o alto, festa da torcida rochedense. E no final, muitas homenagens. A primeira para a imprensa. TV Alterosa, rádio difusora de São João de Pomoceno e o blog do jornalista Marcio Sabones ganharam moção de aplauso. Cássio Luiz, lateral da equipe são joanense, foi o craque da Copa. O atacante chororó do FCA recebeu o troféu de artilheiro. Uma final que vai ficar marcada na história de um clássico regional. E que esse encontro, formado por apaixonados pelo futebol amador, que resulta neste espetáculo, se repita na próxima edição. O atacante chororó do FCA recebeu o troféu de artilheiro.